Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal CyberLab e hoje eu vou ensinar como instalar ArcLone no Windows. Bem, alguns de vocês estão me perguntando, Alan, de volta ensinando sobre o ArcLone? A resposta é simples, sim. Eu quero mostrar como fazer essa instalação do ArcLone no Windows, porque as ideias que eu tenho mais pra frente, como fazer as próximas instalações. E além do mais, o ArcLone tem muitas funcionalidades. Uma delas é conectar para qualquer sistema de cloud, tais como o Dropbox, Google Drive, FTP e outros. Assim você pode fazer a função de Mount, ou você pode montar essa imagem remota no seu computador, de modo que simula o próprio HD reconhecido no Windows. E isso vai ser muito interessante para os próximos projetos que eu quero mostrar, tais como fazer a instalação do Plex, do Jellyfin e do Embi, e conectar diretamente o ArcLone. Nesses vídeos eu vou fazer a instalação específica para o Windows, posteriormente eu quero mostrar como fazer essa instalação para o Linux, no nosso caso OpenMediaVal. Se você gostou dessa ideia e quer aprender como fazer isso, não se esqueça de deixar seu like, já de cara, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho, deixe os comentários para possíveis novos vídeos. Lembrando, eu vou acabar respondendo seus comentários, suas perguntas, porém isso vai demorar um tempo, porque é a falta de tempo, e isso é um problema sério. Mas mesmo assim, vou te mostrar como fazer isso. Vamos lá. Para fazer a instalação do ArcLone, eles vão seguir duas etapas. A primeira etapa vai ser a instalação do ArcLone, e a instalação da encriptagem do ArcLone. Isso porque eu vou querer usar, no meu caso, o GoDrive. E como a maioria de vocês já sabe, o Google tem algumas limitações de que tipo de mídia que você colocar. Se essas mídias têm direitos autorais, você pode ter todas as suas mídias deletadas, ou até a tua conta suspensa. Desse jeito, o modo mais seguro de fazer isso, é fazer uma encriptagem dessa tua mídia. Após isso, nós vamos fazer a segunda etapa, que seria fazer um monte no teu computador. Você tem duas opções de fazer um monte. A primeira opção seria abrir o CMD e rodar esse monte, ou a segunda opção seria instalar um outro programa, na qual ele cria um serviço. E esse serviço vai ser iniciado no teu computador, toda vez que o teu computador iniciar. Seria uma opção mais interessante. Mesmo assim, eu vou explicar essas duas versões. Então, como sempre, antes de a gente começar a fazer essa instalação, nós vamos entrar no site do ArcLone. Aqui no site do ArcLone, ele já tem uma breve explicação do que é o ArcLone, além do mais, as funções que ele pode desempenhar. Você pode configurar algumas backups, restore, migrate clouds, e muitas outras opções. Além do mais, você tem uma vasta opção de providers, de fornecedores de serviço, que você pode conectar diretamente. Um deles seria a Amazon S3, Google Drive, Dropbox, e assim por diante. Mesmo assim, nós vamos utilizar o Google Drive. Essas mesmas etapas que eu estou utilizando para o Google Drive vai se repetir se você quiser fazer a instalação de qualquer um desses opções de cloud. Caso você queira fazer uma instalação de FTP ou qualquer outro mais específico, as instruções são basicamente as mesmas. Eles vão pedir para se fazer uma certa aplicação ou uma certa configuração, e você vai seguir os passos de fazer essa instalação. Então, para fazer a instalação no Windows, nós vamos ter que voltar aqui na parte de cima e nós vamos clicar na parte Download. Para fazer a instalação do ArcLone, você pode fazer o download do ArcLone ou o download do script do ArcLone. No nosso caso, nós vamos fazer a instalação do ArcLone. Então, nós vamos escolher a opção 64 bits para Windows. Nós vamos baixar essa configuração do ArcLone e agora nós vamos descompactar esse ArcLone. Tendo descompactado o ArcLone, nós vamos copiar essa aplicação do ArcLone e vamos colar em uma pasta dentro do C2. Então, eu já criei essa pasta e nós temos C2. barra ArcLone. Então, eu vou salvar essa informação. Tendo isso em mente, nós vamos utilizar esse caminho para fazer a nossa configuração. Para isso, agora nós vamos ter que abrir o nosso CMD. Aqui no nosso CMD, nós vamos colocar CD, espaço e o caminho que nós utilizamos. E vamos dar Enter. Agora, nós estamos oficialmente na nossa pasta do ArcLone. Então, nós vamos começar a fazer as configurações. Para fazer as configurações do ArcLone, nós vamos colocar clone, espaço, config. No meu caso, eu deletei todas as informações do ArcLone. Então, ele apareceu para arclone.config.notfound. Se por acaso você estiver fazendo a instalação pela primeira vez, possivelmente não vai aparecer essa opção. Tendo isso em mente, agora nós vamos começar a fazer um novo remote. Então, nós vamos colocar a opção novo, new. Nós vamos definir o nome. O meu nome eu vou colocar como drive. E agora nós vamos escolher qual deles que nós vamos fazer a instalação. No meu caso, eu vou utilizar o Google Drive. Então, eu vou fazer a opção drive. Vem aqui de drive. Agora, ele vai perguntar se você quer configurar um cliente. Num dos vídeos anteriores, um dos primeiros que eu fiz do ArcLone, eu ensinei como fazer a configuração disso. Porém, nesse vídeo eu não vou ensinar por causa que não é propósito desse vídeo. Mas se por acaso você quiser configurar, entre no cartãozinho em cima ou no link da descrição, onde eu mostrei em um dos meus primeiros vídeos como fazer essa configuração do cliente. Como não é propósito desse vídeo, nós vamos pular e vamos usar como standard. Então, nós vamos simplesmente apertar Enter e vamos deixar com Enter de volta a default. Agora, nós vamos definir qual o tipo de instalação que nós queremos. Nós queremos que esteja uma instalação com utilização total. Então, eu vou deixar como full. Agora, ele vai perguntar se você quer definir alguma pasta. No nosso caso, nós vamos deixar como default. Nós não precisamos fazer essa configuração. Vai perguntar se tem algum serviço. Nós vamos deixar como default de volta. E agora, ele vai falar, você quer editar a configuração? Eu vou deixar aqui, não. Não preciso, pode ser default. Agora, ele vai falar, você está usando uma máquina virtual ou você está usando uma máquina real? No meu caso, eu estou fazendo a instalação no próprio Windows e diretamente nessa máquina. Então, desse jeito, eu posso apertar, sim, eu estou usando essa própria máquina. Feito isso, ele vai abrir automaticamente a página do Google e vai pedir para que você faça o cadastro de um usuário. Feito o login do nosso Google Drive, agora eu vou definir como share folder. Vou colocar yes. Ele vai pedir qual que é o share folder que você quer definir. No meu caso, eu vou definir como media, o único que eu tenho. Vou apertar como 1 e vou dar enter. Feito isso, ele vai aparecer algumas informações de configuração. E nós vamos apertar como yes. Está tudo certo do jeito que foi configurado. E vou dar enter. Agora, nós acabamos de fazer a configuração do Google Drive no ArcLone. Porém, o nosso trabalho ainda não acabou. Nós vamos fazer a encriptação desses dados. Então, eu vou ter que entrar no meu Google Drive e vou criar uma pasta específica. No meu caso, dentro desse share folder media, eu vou criar uma segunda pasta. Essa segunda pasta vai ser a pasta media, onde eu vou deixar todas as minhas mídias e, posteriormente, eu vou utilizar para fazer a configuração do AMP, do Plex e assim por diante. Tendo criado essa pasta media dentro do meu Google Drive, vou começar a fazer a configuração da encriptação. Lembrando, não é interessante você fazer a encriptação de todos os seus dados dentro do Google Drive. Ou, pelo menos, de todo o teu Google Drive. Eu sugeria você criar uma pasta dentro desse Google Drive e, dentro dela, você começa a fazer a encriptação. Você pode encriptar quantos arquivos você quiser, que isso não vai ser um problema. Ok, voltando na configuração do ArcClone, nós vamos agora definir o nosso cripto do ArcClone. Então, nós vamos colocar uma nova conexão, vou colocar N, e vamos definir o nome. No meu caso, eu vou colocar Crypt Drive. Agora, eu vou definir qual o serviço do ArcClone que eu vou querer. No meu caso, vai ser Crypt. Agora, nós vamos configurar o nosso remoto, para o remoto acesso. Nós vamos colocar Drive 2.Media. Lembrando, esse primeiro nome, Drive, vai ser a tua configuração do ArcClone, que foi feito para o Google Drive. Se você fez para um outro serviço, ou colocou qualquer outro nome, você vai ter que colocar esse nome que foi utilizado. Após isso, nós vamos colocar os dois pontos, e vamos colocar o nome da pasta que nós queremos encriptar dentro do Google Drive. Se por acaso tiver mais caminhos, você vai ter que colocar Mídia, TV Show, e assim por diante. No meu caso, é só Mídia. Então, eu vou deixar desse jeito. Vou apertar Enter. E agora, ele vai pedir qual o padrão de encriptação. Nós vamos deixar o padrão Standard. Então, eu vou colocar a opção número 1. Agora, ele vai perguntar se você quer encriptar as pastas. No meu caso, eu gosto de encriptar essas pastas, por causa que eu não quero que ninguém saiba o que está dentro dessas pastas. Então, é tudo encriptado. Porém, se você não gosta dessa opção, ou você gosta de organizar e seja mais fácil, para você reconhecer as pastas diretamente no Google Drive, no web browser, você pode colocar a opção falsa. Mas, no nosso caso, eu vou colocá-lo como True. Ele vai perguntar se você quer definir um password, ou você quer que gere automaticamente. No meu caso, eu vou querer definir um password, só porque eu quero que seja fácil para essa configuração. Então, eu coloco a Yes. E eu vou definir um password. Test123. Ele vai pedir para você reconfigurar ele. Test123. Lembrando, não faça encriptação com password fácil. Coloque um password totalmente aleatório. E daí, você salva esse password em qualquer outro lugar. Não deixe um password fácil, simplesmente porque a encriptação não serve para nada se você colocar test123. Quando eles tentarem quebrar essa encriptação por qualquer motivo, você não tem uma segurança. Ele vai ser quebrado muito fácil. Agora, ele oferece a segunda opção de encriptação, o PassFace. No nosso caso, nós não vamos deixar nada. Então, eu quero deixar como Empty. Mas, eu sugiro você criar ela, ou pelo menos gerar ela automaticamente, com um tamanho específico. No nosso caso, nós vamos fazer isso. Nós vamos colocar Não. E daí, ele vai perguntar Você quer fazer qualquer configuração avançada? Não, não quero. Simplesmente, essa configuração que nós já fizemos já é o suficiente para mim. Vou colocar Como Não e vou dar Enter. Agora, ele vai fazer um overview da configuração que você fez. No meu caso, está tudo certo. Então, eu vou apertar Yes. Agora, ele já apareceu as nossas duas configurações. O primeiro, Crypto Drive. E a segunda, Drive. Então, tendo isso tudo configurado, nós vamos apertar Quit and Enter. Então, nós já temos o nosso Rclone configurado. Até o momento, nós configuramos o Rclone para fazer o acesso ao nosso Google Drive e para fazer a encriptação dos meus dados. Porém, eu não fiz o monte dessa pasta diretamente no meu computador. Para fazer ela, eu tenho duas opções, como eu falei antes. A primeira vai ser o código do CMD. Para fazer o monte desse Google Drive utilizando uma opção rápida, através do CMD, nós vamos ainda estar dentro da pasta Rclone e nós vamos colocar o seguinte comando. Rclone, Mount. Nós vamos colocar as funções de cache, como for. Nós definimos o nosso nome do Drive e nós vamos definir como I para o nosso Drive e vamos configurar o nosso máximo age para 30 minutos, que seria o tempo máximo de cache. Feito isso, nós vamos apertar Enter. Se nós olharmos no nosso CMD, ele já apareceu. The server cloud has been started. Então, se eu vir no meu eDrive, ele já está configurado o Rclone. Se eu vier aqui e colocar a opção Properties, ele vai aparecer a opção de Fuse Rclone. E nós temos a capacidade de um pentabyte, ele está trabalhando. E no meu caso, não tem absolutamente nada nesse meu Google Drive, por isso que ele apareceu como 0 bytes. Como eu falei anteriormente, nós temos nossa pasta mídia e dentro dessa pasta mídia não tem absolutamente nada. Então, nós fizemos a nossa primeira etapa. Nós configuramos o nosso Google Drive e fizemos um monte. O único problema dessa opção de CMD, se eu vir aqui e fechar esse CMD, então o meu e vai desaparecer. Isso não é muito interessante, porque você sempre tem que deixar o teu CMD aberto. Caso contrário, se você fechar ele, ele simplesmente vai perder esse monte. Então, nós vamos agora ensinar como fazer um monte definitivo. Toda vez que você iniciar o seu computador, ele vai fazer esse monte automático. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos instalar o nosso segundo programa que eu falei. O segundo programa que vai ser instalado vai ser o programa NSSM. É um programa meio antigo, porém é muito útil para fazer algumas configurações de serviços. Como eu falei, nós vamos fazer a configuração do nosso aplicativo NSSM, onde ele vai fazer a configuração Service Manager. Nós vamos fazer o download nesse aplicativo. Então, nós vamos vir aqui na parte de download. E nós temos a opção de download aqui. Então, esse aplicativo é meio antiguinho, porém é um dos aplicativos mais fáceis de fazer a configuração. Além do mais, ele está na opção de public domain. Então, isso significa que você não vai pagar absolutamente nada para fazer o download dessa imagem e para fazer a configuração dela. Então, nós vamos vir aqui e clicar na parte de download. Mesma coisa, nós vamos salvar ela. Tendo dissipado o nosso NSSM, agora nós vamos abrir a opção de 64 bits. Se o seu sistema operacional estiver instalado na versão 32 bits, abre a versão 32 bits. Mas no meu caso é 64, então eu vou abrir essa versão. E agora eu vou colar na mesma pasta onde eu colei o nosso Arclone para fazer a configuração do Arclone. Nós vamos colar nessa pasta e agora nós vamos fazer a configuração desse Service. Para fazer isso, nós vamos ter que abrir o nosso CMD de volta. Nós vamos acessar a nossa pasta do Arclone de volta através do CMD. Nós vamos colocar CD e o caminho do nosso Arclone. Dentro dessa pasta, nós vamos colocar o seguinte comando. nssm, espaço, install e o nosso nome do nosso serviço que nós vamos fazer. Você pode definir qualquer nome de serviço. Você pode colocar install, você pode colocar Arclone, você pode colocar o nome, drive e assim por diante. Tanto faz. No nosso caso, nós vamos colocar Arclone. E daí eu vou dar Enter. Quando abrir esse aplicativo, a primeira coisa que nós vamos ter que definir vai ser o Path. Para isso, nós vamos clicar nesses três resquinhos e nós vamos direcionar para o Arclone. Tendo direcionado para o Arclone, agora nós vamos adicionar o nosso argumento. Eu já deixei meu argumento aqui nesse Notepad editado. O que nós vamos precisar editar nessa configuração, se acalme. Essa configuração eu vou deixar na descrição. Então você não precisa correr e enotar tudo isso. Mais ou menos assim, você vai ter que entender o que você vai ter que modificar. Nós vamos ter que modificar aqui na parte de Crypto Drive, onde vai ser o nosso drive que nós vamos querer direcionar. No meu caso, eu coloquei como Crypto Drive. Você vai ter que colocar o nome que foi criado pelo Arclone. Então esse aqui vai ser a minha configuração remota Crypto Drive. A letra que você quiser, você pode colocar qualquer letra que não está sendo utilizado. Lógico, se você colocar C2 pontos, ele vai dar conflito, porque C2 pontos já está sendo utilizado, D e assim por diante. E aqui você vai ter que colocar o caminho da configuração. O caminho da configuração é básico. Vai ser sempre o mesmo se você não moveu. Vai ser C2 pontos e o usuário que você tem. No meu caso, eu estou usando o meu usuário. Dentro desse meu usuário, vai ter um arquivo chamado .config E dentro dessa pasta .config, vai ter outra pasta, Arclone, e dei o Arclone.config Tendo isso entendido, nós vamos copiar esse argumento E vamos colar nosso NSSM Tendo colado o argumento, agora nós vamos vir aqui na parte Details E vamos definir o nome que vai ser display. Então vai ser Arclone Se você quiser colocar uma descrição, você pode, mas no meu caso eu vou colocar só Arclone Vou vir aqui na parte de Existing Actions E vou substituir isso para 10 mil Então vai ser 1 seguido por 4 zeros Então vai ser 10 mil Aqui na parte de Delay by Restart, eu vou colocar 10 seconds Tendo tudo isso, nós vamos apertar agora em Install the Service Para ativar o serviço, nós vamos ter que vir na parte de serviço E vamos localizar o nosso Arclone Tendo localizado o Arclone, nós vamos apertar em Start Nós vamos esperar alguns segundinhos até ele fazer o monte e ativar esse serviço Se por acaso você configurou tudo com sucesso, ele vai aparecer a opção de Running Para verificar se realmente está rodando, nós vamos vir agora no nosso I Onde ele já apareceu, Crypto Drive E aqui dentro desse Crypto Drive, ele já apareceu todas as configurações de criptografia E só relembrando, eu não tenho absolutamente nenhum CMD instalado Então desse jeito, toda vez que você reiniciar o teu computador Ele vai iniciar com esse arquivo I já aparecendo Essa pasta vai ser necessária para seguir as próximas instalações nos próximos vídeos Não necessariamente que você tenha que usar o Google Drive Ou você tenha que usar ela Mas no meu caso, eu vou fazer a instalação utilizando esse Google Drive Então, se você fez toda a configuração correta Agora no momento, você deve estar o teu Crypto Drive ativado Nós vamos verificar se esse Crypto Drive realmente está encriptando nossos dados Então nós vamos criar uma pasta dentro dela chamada Filmes Dentro dessa pasta, nós vamos colocar uma mídia No meu caso, eu coloquei um dos vídeos que eu criei na parte de Transmission OpenVPN Agora nós vamos verificar se essa pasta realmente foi encriptada Para fazer isso, nós vamos abrir o nosso Google Drive na parte de mídia E vamos ver o que tem dentro dela, dessa pasta Então, aqui nós já temos nossa pasta mídia encriptada E se a gente abrir essa pasta mídia, nós já temos o meu arquivo encriptado Na qual eu não tenho a mínima noção do que é e do que se trata Assim desse jeito, você consegue proteger seus arquivos De modo em que todos os dados que você tem no teu Google Drive Estão protegidos para qualquer pessoa ter acesso disso Ou para que o Google tenha acesso a essas informações Então galera, espero que vocês tenham aproveitado essa instalação Às vezes, quando você está usando o NSSM, se tua string não está válida, ele não vai iniciar o serviço Então eu sugiro você verificar se a sua string está configurada com sucesso Só utilizando o CMD, do mesmo jeito Apenas vai colocar o ArcLone antes do Mount Lembrando, esse vídeo é pré-requisito para fazer a instalação dos meus próximos vídeos Nos próximos vídeos eu vou fazer a configuração do MB, do Jellyfin e do Plex no Windows E nessa pasta de mídia eu vou direcionar para o nosso Google Drive Desse jeito você pode ter muito mais espaço e não vai utilizar a capacidade do computador Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like Se você deixou, perfeito Se você não deixou ainda, não se esqueça de deixar Se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda Ative o sininho E te vejo na próxima Tchau